Quero só ver se vocês vão acertar essa, viu galerinha? Valendo 50 reais Pra cada uma, né? Pra cada uma, viu? Quanto mais você tira a minha pele, você chora, mas eu não E aí? Já sei Também sei Sabe nada Já sei, mas eu não vou dizer Não vai dizer não? Não, eu vou deixar o pessoal de casa De casa, vai lá Comenta aí embaixo Comenta aí o que é, meus amigos Então se eles comentarem o certo, vocês vão dar os seus 50 reais Pra eles Vão fazer o pique, né Neide? Olha ele, olha Porque eles tem o telefone na mão e eles podem pesquisar e te responder Isso, viu? Mas dê uma dica Dê uma dica pra galerinha É de comer É de comer E aí Neide, uma dica É de comer também Não Neide, outra dica Outra dica? Sim Um negocinho que você chora Tá Ô Neide Neide a dica dela Tá na cozinha É guardado onde, Neide? Ô gente Na geladeira Ou na fronteira Eu já vi gente Guardando fora Quero só ver quem vai acertar essa, viu? Tá na cozinha